Música 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 Muito bem pessoal, vamos lá, continuando aqui Falando sobre o elemento de formulário O formulário e seus elementos, aliás Vamos continuar falando sobre o elemento input Na aula passada nós falamos sobre o input do tipo text E hoje vamos falar sobre os tipos submit, reset e button Que são elementos diferentes aqui Ambos são botões, certo? Vamos ver como é que funciona isso daí Vamos adicionar três desses elementos aqui Um de cada do tipo submit Um do tipo reset E outro do tipo button Então ambos são botões Ok Só que a gente tem que entender Que eles são botões diferentes Cada um tem um comportamento pré-definido Certo? E nós vamos ver o seguinte Veja bem, eu vou colocar esses três botões aqui nesse grupo Vou colocar aqui uma div Que eu vou chamar de iddvbtn Para guardar os botões No nosso contexto aqui Os botões vão aparecer um embaixo do outro Por que isso? Porque eu configurei o input com o display block Certo? Mas eu não quero que esses botões fiquem um embaixo do outro Eu quero que eles fiquem um do lado do outro Então eu vou simplesmente dizer que Essa seção que eu criei aqui Essa div Eu vou colocá-la como display flex Isso vai fazer com que os elementos Os botões que estão nela Fiquem um ao lado do outro Beleza? Então não precisei mudar o display Agora vamos lá O elemento do tipo submit Ele é o elemento que faz o envio dos dados Ele que vai pegar todos os valores preenchidos no formulário E vai fazer o submit O envio desses dados Para quem? Para a página que estiver especificada aqui no action Então o arquivo PHP Quem vai tratar esses dados Vai ser um PHP Ok? Não adianta eu passar para um HTML Porque o outro HTML não vai saber tratar esses dados Então eu vou mandar isso para um PHP Para ele poder processar Guardar isso num banco de dados E fazer o que eu quiser Com esses dados O mais interessante é gravar dentro de banco de dados Se for um formulário de cadastro E o método Como que eu vou fazer a passagem desses dados Para essa página action aqui Então o método e action Method e action vão funcionar Quando eu pressionar o botão submit Certo? O reset faz a limpeza dos campos do formulário Então está tudo preenchido Cliquei no reset Ele sai limpando todos os campos E o button Ele é um elemento submit Que ele não tem comportamento pré-definido Eu tenho que criar um script para ele Certo? E colocar esse script aqui Dar esse comportamento para ele Então nós vamos mudar os nomes aqui Vai ser fbtn enviar Enviar Fbtn limpar E f Tiro o nome aqui E fbtn nada Isso aqui não faz nada não Ok? Esse texto aqui Que apareceu aqui É o padrão do componente Nós podemos mudar como? Através do atributo value Que é o valor do componente Certo? Então esse aqui vai ser Eu vou chamar de Tá como? Gravar Ó Tá enviar Redefinir E nada Eu vou colocar Gravar Só para a gente ver um valor diferente Value Esse aqui eu vou colocar Limpar Limpar E esse aqui Não faz nada Por enquanto Eu vou colocar o texto Nada nele Nada Jóia Salvando Atualizando Tá lá Gravar Limpar E nada Beleza? Vamos ver isso funcionando Vamos colocar aqui ó Uma página Sem página Porque a gente não tem ela aqui E o método Get Nesse caso Ele vai fazer a chamada Da própria página Vamos ver isso daqui Atualiza Vou colocar aqui um nome Bruno Bruno E vou clicar em gravar Notem que ele Chamou A própria página E fez a passagem Dos valores Para ela Então veja bem Ele passou o componente Fnome Com o conteúdo Que eu digitei Aqui ó Bruno E também passou O fbtn Enviar Que tem o Value Gravar Certo? Então ele passa O conteúdo Do Value Isso Quando a gente digita O nome aqui Aquele nome Que ele tem Digitado lá Ele fica dentro Do atributo Value Do elemento Certo? Aqui a gente setou Aqui é setado Pelo conteúdo Digitado Eu posso Colocar um Value Padrão Aqui ó CFB Cursos Salva Atualiza Tá lá O Value Padrão Quando a gente Gravar Olha aqui ó Ele passou Esse conteúdo Aqui para O nome Tá vendo? O fnome Tem o texto CFB Mais cursos Mas isso a gente Só tá conseguindo Ver aqui Por causa do método De envio Que é o Get Lembra que eu falei O método explícito Ele passa as informações Pela URL Se for o método Post Ele faz o método De passagem Pelo corpo da mensagem É um método Interno Vamos dar um Contra F5 Não dá Vou voltar aqui ó Atualiza Vou mudar Não vou nem mudar Vou clicar em Gravar Notem Que ele foi enviado Tá vendo? Ele chamou a página Aqui novamente Mas ele não tá mostrando Os dados aqui Porque agora O método de passagem Foi interna Então Quando nós vamos utilizar Get Quando a gente vai utilizar Post Se for um formulário De cadastro É mais interessante Que você utilize Post Porque ele tem dados Pessoais Então vai ser uma passagem Implícita Ninguém vai ver os dados Que foram digitados Por exemplo Senha Se tiver alguém Visualizando A sua URL Atrás de você Não vai visualizar A senha Que você digitou Por exemplo Tá? Então tem essas Diferenças Essas vantagens E desvantagens De um método Para o outro O GET É o método Mais rápido Os dados Já estão todos ali Fica fácil De eu pegar Por Javascript Por PHP Qualquer outro Script Consiga ler A URL Eu consigo pegar Eu consigo pegar Esses dados Certo? Então quando eu quiser Essa passagem Mais simples Utilizar Outros scripts Esses dados Em outros scripts A gente pode fazer Pelo GET Quando for uma passagem Interna A gente utiliza O post Certo? Bom Vamos ver O limpar Olha o que acontece Nesse caso Ele não vai limpar Não é que ele não vai limpar É que ele está voltando Para o value padrão Se a gente colocar aqui Bruno E clicar em limpar Ele volta Para o value padrão Está vendo? Se eu tirar aqui O value padrão dele Que eu determinei Como padrão Quando a gente Reseta Quando a gente limpar Aí ele apaga Aqui Bruno Limpar Ele apaga O conteúdo do campo E o button Não tem comportamento Pré-definido Aí eu tenho que criar Um script E jogar Para esse elemento Para dar o comportamento Para ele Os únicos que tem comportamentos Pré-definidos São o submit Que faz o envio Dos dados Certo? E o reset Que limpa Os campos Do formulário Tá bom pessoal? Então vale o seu joinha Porque hoje nós aprendemos Mais três elementos Interessantes Beleza? Então clica no joinha Se inscreva no canal E clique no sininho Para não perder mais nenhum vídeo Ajuda a gente clicando No joinha Já falei E seguindo a gente Nas nossas redes sociais Vou ficando por aqui Até a próxima aula Um abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON